Ó, o Vini tá com o moletom do Validation, sim, ó, se liga. Eu também tô, hein? É verdade, o Vini tá com a versão em preto com azul do moletom. Sim. Stephanie! Que fofa é essa? Que isso? Stephanie! Stephanie! Que isso? Eu me liguei que se pá, não foi a... Obrigado, Stephanie! Obrigado pelos 50 contos, Stephanie! Stephanie!